E aí minha amiga, e aí meu amigo, de volta com Geografia, Juninho com você. Estávamos falando de estrutura da população na aula anterior, vimos pirâmide etária, analisamos a pirâmide etária, só que agora falta organizar a população pela atividade desenvolvida, ou seja, pelo trabalho. E quando organizamos a população pela atividade desenvolvida, falamos dos setores da economia. A primeira coisa que iremos fazer aqui é classificar os setores da economia. Vamos lá. Setor primário. São as pessoas ligadas diretamente à agropecuária e também ao extrativismo. Temos extrativismo mineral, extração, por exemplo, de ouro. Temos extrativismo vegetal, a coleta da castanha do Pará. Temos extrativismo animal, pesca. Temos agropecuária. Quando falamos de agropecuária, estamos falando da junção da agricultura com a pecuária, ou então simplesmente da agricultura e também da pecuária. Então as pessoas que estão envolvidas diretamente nessas atividades compõem o setor primário. Só uma coisinha que me veio à cabeça aqui. Não confunda setor primário com o primeiro setor. Nós temos assim, olha, primeiro setor, temos segundo setor e temos terceiro setor. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, diz respeito a uma típica organização de um país capitalista. O primeiro setor é o Estado com E maiúsculo. O segundo setor, a iniciativa privada. E o terceiro setor, as organizações não governamentais. Mas não é sobre isso a aula. É só que em caso de ter que escrever isso aí, não fique achando que é sinônimo setor primário com primeiro setor. Não é. Então, vamos apagar isso daqui, tá? Nós não estamos falando de uma organização típica de um país capitalista. Nós estamos falando dos setores da economia. Setor primário, portanto, definido. Setor secundário. São as pessoas ligadas diretamente à transformação. E a transformação comumente acontece na indústria. Por isso que a gente guarda assim, olha, setor secundário é a indústria, tá? Por quê? Porque é onde, de fato, você tem a transformação, por exemplo, de uma matéria-prima em um produto final, tá? Setor terciário. Pessoas ligadas diretamente ao comércio e também à prestação de serviços. Prestador de serviços, como eu. Eu sou professor. Eu presto um serviço educacional, tá? Ou então um comerciante lá do seu bairro, uma pessoa que esteja vendendo, por exemplo, em uma padaria, tá? Comerciantes e prestadores de serviços. Temos também o setor quaternário. São pessoas ligadas diretamente à produção científica. Pessoas que são remuneradas, que vivem dessa atividade científica, tá? É um setor muito pouco expressivo no Brasil, embora exista, tá? E o setor quinário é composto pelo voluntariado e também pelas ONGs, organizações não governamentais. Uma vez que definimos cada um dos setores da economia, a gente tem que entender como que vem essa cobrança nas questões, tá? E normalmente aparece isso daqui, olha. Qual é o maior setor da economia no Brasil, né? O maior setor da economia, se alguém te perguntasse, aparecia essa questão em uma prova, você não pode responder de cara. Primeiro, você vai verificar isso aqui. Peraí. É o maior setor da economia no que diz respeito à PEA? Ou seja, ao número de trabalhadores? Ou é o maior setor da economia no que diz respeito ao PIB? Produto interno bruto? Capital movimentado? Porque são coisas diferentes. Vamos lá. No que diz respeito à PEA? Ao número de pessoas que estejam trabalhando. O setor que tem o maior número de trabalhadores é o setor terciário. É bom destacar que o Brasil tem aproximadamente 85% da sua população urbana e em um ambiente urbano espera-se o maior vínculo das pessoas com o setor terciário. Provavelmente você conhece muito mais pessoas ligadas à prestação de serviços e ao comércio do que pessoas ligadas diretamente ao setor primário e também ao setor secundário, como por exemplo um metalúrgico, tá? Não que você não conheça, mas é mais comum termos contato com pessoas ligadas ao setor terciário. Então é o setor que tem mais gente, mais trabalhadores. Depois do terciário, o setor que tem mais gente é o setor primário. E muita gente fica achando que é o setor secundário. Por que o primário, mesmo tendo mecanização, consegue ter mais gente do que o setor secundário? O setor secundário foi marcado, sobretudo na década de 90, por um forte processo de automação. Você não pode falar que o secundário sofreu mecanização, porque no secundário já existem máquinas. O que acontece é um processo mais abrupto. Ele foi automatizado. Logo, pouquíssimos trabalhadores no setor secundário. O setor primário foi mecanizado, mas mesmo mecanizado, ainda temos o maior número de pessoas neste setor primário do que no secundário, tá? Acho que você percebeu que nós nem classificamos o setor quaternário e também o setor quinário, porque no Brasil eles são pouco significativos. As questões tangem estes setores aqui, tá? No que diz respeito ao PIB, produto interno bruto, setor terciário é o setor que mais movimenta capital no Brasil, tá? É o setor onde você tem a maior movimentação financeira. Depois do terciário, vem o secundário. E por que o secundário consegue movimentar mais capital do que o setor primário? Porque a produção do secundário tem um maior valor agregado. O bem produzido em uma indústria, fruto de um processo de transformação, por exemplo, tem um maior valor agregado. Você gastou energia, você gastou tempo para produzir. Logo, ele é um produto mais caro. Espera-se, portanto, uma maior movimentação de capital no setor secundário. Mas, Juninho, eu aprendi durante toda a minha vida estudantil que o Brasil é um país fortemente ligado ao agronegócio, que o agronegócio movimenta muito capital. Eis a questão. Você não pode confundir agronegócio com o setor primário. O agronegócio é uma gigantesca cadeia produtiva. Várias indústrias estão ligadas ao agronegócio. Ou seja, o próprio trabalhador do setor secundário está ligado ao agronegócio. Mas, como assim? Vamos lá, por exemplo, uma indústria que venha a montar colheitadeiras mecânicas. Essa indústria faz parte do agronegócio. Mas, as pessoas que estão ali produzindo essa colheitade mecânica não fazem parte do setor primário. Quem faz parte do setor primário é a pessoa que está criando o animal. É a pessoa que está plantando. É a pessoa que está extraindo. Então, fica a dica. Não confunda setor primário com agronegócio. De fato, o Brasil movimenta um volume de capital gigantesco no agronegócio. Algo, atualmente, próximo de 20% de todo o PIB é movimentado no agronegócio. Mas, não quer dizer que seja movimentado somente no setor primário. O setor primário, as pessoas que ali estão movimentam cerca de 6% do capital do PIB. Deu para entender a diferença? Então, não confunda. O Brasil é, sim, um país fortemente ligado ao agronegócio. Mas, isso não quer dizer que você tenha muita movimentação de capital somente no setor primário. Está entendido? Então, vamos repetir essa classificação aqui. O setor que mais movimenta grana. Terciário. Depois, o secundário. Pelo valor agregado dessa produção. E, por último, o primário. Está aí. Agora, aqui, é interessante você ter o conhecimento de um breve histórico dos setores da economia no nosso país. Coloquei aqui embaixo. Breve histórico dos setores da economia no Brasil. Começando lá no pré-década de 1930, seguindo 40 e década de 1950. Aqui, nós temos um grande número de pessoas ainda envolvidas com o setor primário. Adivinha por quê? Porque o Brasil, neste contexto, era predominantemente rural. No meio rural, espera-se um maior vínculo da população com atividades ligadas à agropecuária e ao extrativismo. O Brasil tornou-se predominantemente urbano só lá em 1969. Foi quando a população urbana superou a rural. E quando a população urbana supera a rural, nós vamos ter um crescimento agora dos setores secundário e terciário. Então, aqui, olha, décadas de 30, pré-década de 30, 40, 50, nós temos inicialmente um maior envolvimento dos trabalhadores com o setor primário. Depois, uma transição, logo quando o Brasil vai se tornando cada vez mais urbano, uma maior relação destes trabalhadores com o setor secundário e terciário. Ok? Agora, uma data marcante, uma década marcante, no que diz respeito aos setores da economia, é a década de 90. Porque a década de 90 é uma década de forte modernização da atividade industrial no Brasil. E se a atividade industrial fica moderna, é um sinal que nós teremos a substituição de homens, de trabalhadores, por máquinas. Isso é chamado de desemprego estrutural. Não confunda o desemprego estrutural, que é aquele, como eu acabei de falar, relacionado à substituição de homens por máquinas com o desemprego conjuntural. O nome já diz tudo. Conjuntura. O desemprego conjuntural diz respeito a uma conjuntura econômica desfavorável. Mediante conjuntura econômica desfavorável, nós teremos também desemprego. É o que acontece no ano de 2017, no ano de 2016, com o Brasil. Desemprego conjuntural provocado por crise econômica. Na década de 90, o que se destaca é o desemprego estrutural. Pessoas, portanto, deixam as indústrias e vão buscar trabalho aonde? Vão voltar para o campo para trabalhar em um setor primário? Não. Essas pessoas continuam nas cidades. E continuando nas cidades, elas vão se envolver não com o setor secundário, porque este está se modernizando. As pessoas vão se envolver com o setor terciário. E daí que nós vamos ter um forte processo de terciarização, que você não pode confundir com terceirização. Terciarização é o crescimento do setor terciário. O forte recebimento de pessoas, de trabalhadores que se envolveram com o comércio, com a prestação de serviços, em função do desemprego estrutural na indústria. Isso é terciarização. Terceirização é medida empresarial, quando uma empresa contrata outra empresa para prestar um determinado serviço. Mas isso é uma outra história. É isso aí. Um abraço. Até mais.